Olá amados, tudo bem com vocês? Hoje aqui nós estamos aqui na cidade de Registro, tá bom? E vamos gravar alguma coisinha aqui, tá bom? Eu e minha família, tá bom? Aquilo que a gente puder tá gravando, mostrando um pedacinho pra vocês aqui da cidade, é uma cidade vizinha, né? Tá bom, amados? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Não esqueça de compartilhar. Se inscreve no nosso canal e deixe seu like, tá bom? E vamos pro vídeo, tá bom? A minha florzinha aqui. Tá bom, amados? Deus abençoe e até mais. Gente, essa aqui é a avenida principal de Registro. Né? Avenida Clara, Gianotti de Souza, uma avenida principal aqui de Registro, tá bom, amados? Que ela leva ao comércio principal da cidade, né? Entenderam? Aqui, ó. Ela é bem desenvolvida comparada a minha cidadezinha lá, né? De Sete Barras. Tá bom? Aí eu vou andar um pedacinho aqui e vou gravando pedacinhos por pedacinhos, tá bom, amados? Porque, como eu falei pra vocês, eu também tenho um pouquinho de vergonha de gravar na rua. Mas com o tempo a gente, né? Sem contar que, dependendo do lugar que você vai gravar, você não pode gravar também, né? Mas aquele que a gente puder gravar, a gente vai gravar. Tá bom, amados? Então vem conosco. Tchau. Tchau. Olha, gente, o nosso comércio tá fechado ainda, né? Porque o comércio eu acho que só abre... Tá gravando o cinema, né? Só abre em nove horas. Ainda tá tudo fechado ainda. Aqui, ó. Feirão... Tem algumas lojas aqui, gente. Comente aí se tem essas lojas aí na tua cidade. Gente, olha só o tamanho dessa fila aqui, ó. Pra entrar nas lojas sem. Porque essa loja aqui... É uma loja que costuma ter bastante promoção também, né? E olha o tamanho da fila já. Mais tarde quando abrir. Mais tarde quando abrir. Olha, gente. O resto da minha cidade. Lá na frente, lá as pernambucanas. E vamos andar mais um bocadinho. Ó, gente. Aqui na nossa cidade vizinha, né? Como eu falei pra vocês. Que é a cidade maiorzinha de registro. Tem casas Bahia. Feirão dos sapatos, né? Tem as lojas americanas, né? Aqui é o nosso mini shopping que tem na cidade. É o único. Na verdade são galerias, né? Gente. Eu vou filmar alguma coisa que der, né? Porque você sabe que tem lugares que eles... Chamam atenção, né? Aí aquilo que der pra gente gravar, a gente vai gravar. Ó, gente. Ó, gente. Vamos lá. 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 Gente, saí lá da loja de calçado, comprei alguns calçados pra mim, pra minha filha, pra minha florzinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabei de chegar em casa aqui. Entenderam? E vou mostrar pra vocês. O que eu comprei, né? Comprei... Comprei umas coisinhas que eu comprei, né? E vou mostrar pra vocês, né? Tá bom? Comprar pro... Comprar pro maridão, né? Tá bom? O que a gente tem preparado, né? E o Senhor, né? santificar, né? de todo mal, né? Nós agimos, né? E a fé, né? E a fé de mim, né? Tá bom, gente? Então vamos lá fazer a oração, tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, para te agradecer pelo Senhor ter me levado em paz ali, Senhor, em registro e ter me trazido em paz. Obrigado também pelo que o Senhor nos tem preparado, meu Deus, para o nosso consumo, Pai. Graças te dou, Senhor. Que o Senhor venha santificar, que o Senhor venha purificar, meu Deus, de todo mal. Graças te damos, Senhor, e a ti te apresentamos, porque somos gratos a ti, Senhor, sempre, Pai. Em todo o tempo, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor. Que o Senhor venha nos dar vitória em tudo aquilo que temos te apresentado, Pai. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Graças te dou, amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, amados? Temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos prepara, não é verdade? Então é isso. Então vou abrir aqui, tá bom, gente? Meus pacotinhos de coisas que nós trouxemos. Aqui, gente, olha. Eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar calçado para mim, né? Então eu fui ali, né, na Cidade Registro, nessa loja aqui, né? E comprei esse sapatinho aqui, gente, ó. Eu gostei muito dele. Experimentei lá na loja, muito confortável, né? Não aperta o meu pé, entenderam? Eu amei. E eu trouxe logo dois pardos. Eu trouxe essa cor aqui. E trouxe... Não, esse aqui é o da florzinha, não é a florzinha. A cor da roupa dela. A minha florzinha, né? Olha. Vou cortar. Mais um. Ó. E esse aqui, ó. Ó, gente. Que lindo. Eu gostei. Vamos ver se ela vai gostar, né? Aqui, meu... Mais um preto que eu comprei. Olha que lindo, gente. Nossa, super confortável, gente. Isso daqui. Comprei duas meinhas também. Duas meinhas. Comprei toalha também de banho. Tá precisando bastante também, ó. Toalha de banho. Achei linda essa, gente, tá? Essa aí é de gatinha. Que linda. De gatinha. De cachorrinha. É. Eu amei. É, mãe? É. Mais uma, gente. Grandona também, gente. Toalha de rosto também. Toalha de rosto também. Mais uma. De rosto. De rosto. E mais umas calças básicas Pra usar ali em casa, né? Opa, caiu tudo Né? Calça básica pra usar em casa É, caiu tudo aqui, né? Isso aqui é do Isaac Eu comprei pro meu filho Isaac Uma calça que eu comprei pra ele E essas aqui eu comprei pra minha filhinha Usar mesmo aqui no sítio, né? A gente comprei agora baratinho Né? Então, só pra usar no sítio Tá bom demais Né? E aí?